Olá, bem-vindos! Vou mostrar neste vídeo como transformar fotos em artes estilo desenho, ilustração, cartoon, pelo celular. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Usei o aplicativo Druin, criado pela Vombo, para transformar a pessoa em desenho e criar o fundo da arte. Abra o aplicativo Druin e toque neste botão. Aqui nesse campo você irá descrever como deverá ser a sua imagem. Aqui eu só digitei três termos, mulher, ilustração, arte vetorizada. Aqui embaixo você irá escolher o estilo da sua arte. Este aplicativo disponibiliza vários estilos. Para criar a imagem da pessoa usei o estilo Flora V2. Mais para baixo você irá tocar neste botão para escolher a foto com a pessoa, e a foto escolhida servirá de referência para a inteligência artificial criar o desenho da pessoa. Aqui você irá escolher a última opção, para que a inteligência artificial seja fortemente influenciada pela foto da pessoa. Toque neste botão para o aplicativo Criar a Arte. Aguarde o aplicativo processar o pedido. Se você não gostar do resultado, você pode tocar neste botão para que seja gerada uma nova imagem. Quando você gostar do resultado, toque neste botão para salvar a imagem. Agora eu irei criar a imagem de fundo. Aqui neste campo eu digitei, jardim, ilustração, arte vetorizada. Escolhi o estilo chamado, Unrealistic V2. Toque neste botão para criar a imagem. Toque neste botão para salvar a imagem. Agora irei usar o aplicativo PixArt para montar a arte final. Abra o app PixArt e toque neste botão. Escolha a imagem de fundo criada no outro app. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha o desenho da pessoa. Redimensione e posicione a pessoa. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa, pro app fazer um recorte do fundo. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. Vá na ferramenta borracha. 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 Vá na ferramenta efeitos. Selecione a categoria padrão. Escolha algum filtro. Vá em ferramentas. Depois em ajustes. Veja na tela os ajustes que fiz. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau! Tchau!